A partir de agora está no ar Jornal dia a dia na Atibaia TV, empresa filiada a SPTV, transmissão para todo o Brasil pela Sol TV, canal 56, em parceria com o Jornal G8, Jornal Mais Bragança, Portal Piracaia na Rede, BJP TV, Atibaia TV, há 10 anos fazendo tudo com você. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais uma edição do Jornal Dia a Dia, trazendo as principais notícias, te deixando muito bem informado. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro, e agora você confere os destaques desta edição. Mercado financeiro eleva a projeção de expansão da economia. Homem é preso em Atibaia por roubo em comércio de Mariporã. Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Bragança Paulista. Tudo isso e muito mais, agora no dia a dia. A partir deste mês, o serviço de cobrança em débito automático para pagamento do IPTU, do IITO também do Imposto sobre Serviço, do SQN de Atibaia, será suspenso. A Secretaria de Planejamento e Finanças informa que em relação ao IPTU 2024, a parcela de outubro ainda não será, ainda será, perdão, debitada da conta cadastrada, mas as parcelas com vencimento nos meses de novembro e de dezembro não serão cobradas automaticamente. Quanto ao ISS, não serão debitadas as parcelas de outubro, nem de novembro e também nem de dezembro. No próximo dia 23, a Prefeitura de Atibaia dará início à modernização do sistema informatizado de gestão pública, utilizado por diversas secretarias municipais. Durante o processo de migração do banco de dados, alguns serviços, incluindo a emissão de boletos e guias de pagamento de impostos e taxas, ficarão temporariamente suspensos. A implantação, que tem como objetivo aumentar a agilidade e eficiência em diversos setores da administração pública, está prevista para ser concluída até o dia 18 de novembro. A orientação é que os contribuintes e fornecedores fiquem atentos ao prazo anunciado e se programem para utilizar os canais de atendimento antes da interrupção. Para sanar dúvidas e obter informações, o contribuinte pode entrar em contato com a Secretaria de Planejamento e Finanças via WhatsApp pelos telefones 11 941628755 ou ainda pelo telefone 970141797. Olha, a Prefeitura de Atibaia parece estar completamente perdida neste final de mandato. Como se já não fosse o problema da água suficiente para atrapalhar a vida de todos os atibaenses, agora também essa questão financeira, que uma hora dizem que não tem mais dinheiro, que o caixa da Prefeitura está estourado, outra hora é o problema da questão da troca do sistema. O que a população é o problema da equipe de governo, porque do jeito que está, não tem como ficar. E o mercado financeiro aumentou as projeções de crescimento da economia e da inflação para este ano de 2024. A edição desta segunda-feira do Boletim Focus aponta que o crescimento do PIB deverá ficar em 3,01%, um pouco acima dos 3%, ou seja, quase nada que foi projetado na semana passada. Para 2025, a publicação manteve a projeção de crescimento do PIB, a soma dos bens e serviços produzidos no país da semana passada. Segundo o mercado financeiro, o PIB no próximo ano deve ficar em 1,93%. Para 2025 e 2026, a projeção de expansão do PIB é de 2% para os dois anos. Em 2023, também superando as projeções, a economia brasileira cresceu 2,9%, com um valor total de R$ 10,9 trilhões, de acordo com o Instituto Brasileiro, de acordo com o IBGE. Em 2022, a taxa de crescimento havia sido de 3%. A estimativa para 2024 está acima da meta de inflação, mas ainda dentro da margem de tolerância que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3% para este ano, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de 1,5% e o superior 4,5%. Em relação ao câmbio, a previsão de cotação do dólar ficou em R$ 5,40 para o fim deste ano. No fim de 2025, a previsão é que a moeda norte-americana se mantenha em R$ 5,40. Para 2026, o câmbio deve ficar, de acordo com o Focus, em R$ 5,30, sendo essa a mesma projeção para 2027. Para 2027. Transcrição e Legendas Pedro Negri Para esta terça-feira o clima continua ameno. Para amanhã as máximas chegam aos 29 graus em Piracaia e aos 30 em Atibaia, Bom Jesus e Bragança Paulista. As mínimas ficam nos 15 graus em todas as cidades da região. Para amanhã não tem previsão de chuva para nenhuma das cidades da região bragantina. O sistema cantareira continua caindo, registrando nesta segunda-feira 48% da sua capacidade total. E vamos agora às notícias policiais. Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal de Atibaia pelo roubo a um comércio ocorrido na cidade de Mairiporã. Os guardas realizavam o patrulhamento na cidade quando foram informados pelo Centro de Operações e Inteligência que um veículo envolvido em um roubo na cidade de Mairiporã em data anterior havia sido identificado pela muralha digital ao acessar o bairro do Portão. Com o patrulhamento intensificado, os guardas localizaram o veículo estacionado em frente a um comércio. Foi realizada a abordagem ao casal que estava no interior do carro e nada de ilícito foi encontrado. Com a ajuda das imagens de câmeras do comércio no dia do roubo, que identificavam as características do autor da ação criminosa, foi possível constatar que o homem que estava no veículo abordado não era o mesmo que praticou o crime. A mulher abordada disse que um parente havia utilizado o veículo dias antes. Foi quando a equipe mostrou as imagens do crime. Ela reconheceu o homem que aparecia no vídeo, sendo seu parente que estava com o veículo dias antes. Os guardas civis municipais foram informados onde ele reside. A equipe se locomoveu até o endereço e pouco tempo depois ele chegou com a sua família. Abordado e questionado sobre o roubo, diante das imagens, acabou confessando o crime, apontando ainda o local onde estava guardada a réplica de arma de fogo utilizada no crime. Foi apreendida também uma munição de calibre .38, além das roupas utilizadas no dia do roubo ao comércio em Mariporã. O homem tentou fugir, mas sem sucesso. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia de Atibaia para as medidas cabíveis. O homem com antecedente criminal pela prática de roubo permaneceu à disposição da justiça. E um carro desgovernado atropelou duas mulheres no início da tarde do último sábado em Jundiaí. O motorista fugiu sem prestar socorro. O atropelamento foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver que o carro aparece em alta velocidade, invade a calçada e atinge a barraca onde as duas mulheres estavam. Segundo a polícia militar, uma das vítimas foi levada em estado grave para o Hospital São Vicente de Paulo, enquanto a outra foi levada para a UPA. No vídeo que registrou o atropelamento, é possível ver que o motorista de camisa branca chega a descer do veículo e vai em direção às vítimas. Mas ele fugiu do local antes da chegada da polícia militar. E a edição desta segunda-feira, dia 14 de outubro de 2024, do Jornal Dia a Dia, fica por aqui. Agradecemos a sua companhia, a sua presença e te convidamos a saber mais notícias de toda a região bragantina pelo nosso portal www.atibaitv.com.br Tenham todos um excelente descanso e amanhã, se Deus quiser, nos vemos novamente por aqui. Um abraço, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho